Bom, gente, hoje a gente vai mostrar várias sugestões em jeans, porque tem tanta variedade que é bom vocês ficarem bem a par para poder escolher um bom jeans. Esse aqui é uma malha imitando jeans. É uma delícia no corpo e olha que graça com essa ribana aqui que não aperta a cintura. Fica muito gostoso, quem compra adora e repete. Agora, olha que essa pantacour fica super elegante, todo mundo acha que aumenta, mas ela não aumenta, ela desce retinho, fica bem sequinha aqui no quadril, então não tem como aumentar o quadril. Fica bem legal e o comprimento não é muito curto, ele fica um pouco acima do tornozelo, que também deixa a gente bem mais elegante e mais alta. Essa calça aqui é nossa campeã de vendas, gente, porque vou dizer para vocês que ela tem um elástico, e o elástico é revestido aqui, ele não aparece, então é uma calça elegante, bem clássica, inclusive a lavagem, vocês podem ver que é bem clássica, bem reta. Naquelas que não tem muito, não querem um jeans muito ajustado, essa aqui é uma calça bem clássica e bem confortável, tem bastante elastano. Essa outra aqui é uma calça também mais clássica, ela é quase uma pantalona, tá? Ela é reta, tem esse desfiadinho embaixo, e essa aqui tem um pouco delastano, não tanto quanto a outra, mas é uma calça bem um modelo aquele clássico mesmo, com um bolsinho atrás, e tem um leve destróizinho aqui, que é muito sutil assim, não é aquela coisa que aparece a pele, enfim, é uma calça bem elegante. Essa aqui tem uma lavagem mais verão, mais clara um pouquinho, bem skinny, olha que bonita, e ela fica com a cintura bem alta, então fica aqui bem ajustadinho, marca bem a cintura, para quem é mais acinturada, e tem bastante elastano. Olha que calça bonita. Essa é o máximo, ali tem uma, eu acho ela super elegante, gente, vocês têm que ver no corpo. Essa calça é May Boyfriend, fica linda, olha aqui. Também uma lavagem bem verão, com esse cinto aqui, fica super legal, quem não quer, dá para tirar esse cinto, fica bonito, tanto com um temizinho, como com um salto, fica bem elegante. Essa aqui, então, gente, eu vesti, eu tenho uma dessas, vocês não têm noção o que é no corpo. Não é quente, porque eu também não gosto de usar calça, porque acho que pode esquentar, mas essa aqui é uma delícia. Vocês ajustam aqui, é tipo um feijaninho. E também uma malha, tá? Com a sensação de jeans, e essa lavagem bem interessante. Olha aqui que bonita. Também fica bem legal com salto ou com um temizinho. Agora, essa aqui, é também outra campinha de venda, que a gente vende muito, porque ela tem bastante elástico na cintura. Toda ela é elástico, tá? Ela é uma caprizinha, fica um amor no corpo, e além do conforto. Isso aqui vocês usam com qualquer coisa, com salto ou com tênis, pra praia, na cidade. Fica bem elegante. Essa aqui também é outra skinny, só que naquele tecido ali daquela que eu mostrei, capri. Ó, toda de elástico. Fica... Pra quem gosta de leg, isso aqui é ótimo, porque faz, às vezes, uma leg. Pra usar com essas túnicas lindas, a gente tem várias túnicas de cedapura maravilhosa, faz um look bem bacana pro Natal, pras festas de final de ano. Essa aqui é uma outra, do mesmo estilo, só que essa não é malha, é tecido. Tá? Olha aqui atrás, ela tem esse detalhezinho no bolso, e esse detalhezinho aqui na frente. Olha que calça bonita. Também bem clássica, retinha, então, bem comportada, assim, que fica bem interessante. E essa que eu vou mostrar agora é igual a essa que eu tô usando, que eu adorei, que eu não sou mulher das calças, vocês sabem, eu sou mulher vestida, mas olha como ela fica bonita, e vocês podem usar tanto com salto como eu tô usando, e pode usar com tapezinho, que fica bem elegante. Ó, nós temos aqui, e essa lavagem é bem verão, e muito gostosa no corpo. Podem ter certeza que não é quente, tá bem gostoso, é uma calça bem flexível, não ter sente amarrada, é bem legal. Bom, nós temos várias opções aqui pra vocês, e venham dar uma olhadinha nas outras coisas, vestidos, blusas, enfim, estamos aguardando vocês.